E aí, pessoal? Bom, muito tem se falado sobre o grande interesse da população em leitura, em cultura, e que, gradativamente, isso tem se tornado mais efetivo no Brasil. A questão do fomento à literatura e à cultura. Claro que, quando esse tipo de dado é chegado até a gente, é muito interessante, porque você, a princípio, tudo é muito positivo, de enxergarmos que, finalmente, há uma luz no fim do túnel, as pessoas vão se interessar por isso, vai deixar de ser supérfluo ou tão raso como sempre foi. E os dados são significativos. Eu acho que muita coisa realmente tem mudado, e muito disso eu acho que a ficção é a grande responsável por essa mudança. Eu lembro, na transição de 2000 para cá, a imensa procura por Harry Potter. Então, a grande J.K. Rowling é, sem dúvida, uma das grandes responsáveis por essa questão do jovem se interessar novamente por leitura, pelo livro físico, não debandarem diante de calhamaços e tal. Isso é muito interessante. E, de lá para cá, uma transição gigante em termos de tecnologia, de um afunilamento cibernético, de onde surgiram plataformas, veículos, dentro de um mundo do Internet 3.0, Internet das Coisas, o surgimento dos web-artistas, os net-artistas, o ciberidismo, a cibercultura, a ciberdemocracia. Então, uma série de veículos, ferramentas, com o intuito de alavancar o autor, quase como esse nômade cultural, onde você mesmo, o autor, pode ser responsável pela autogestão da sua carreira e tentar dar esse passo a mais no que seria a gestão da sua carreira como autor, um autor independente. As plataformas têm feito muito esse papel. Mas, apesar dos dados serem significativos, eu acho que fica cada vez mais claro que o volume de livros lidos, procurados, vendidos, sobretudo, produzidos, é menos favorável do que todo esse quadro. Porque uma coisa é se todos, mesmo jovens, que é onde você vai produzir, provavelmente descobrir a sua voz narrativa, é provavelmente onde você vai reconhecer os arquétipos, toda a questão de estrutura narrativa. Isso acontece quando você se interessa por leitura, quando você começa a perceber essas coisas. Mais ou menos como o quadrinho pode te mostrar um storyboard muito legal e te levar a questão do roteiro e dos quadros e as mudanças e até mesmo de argumento cinematográfico dentro do cinema. Então, apesar do volume, nós não temos qualidade. E eu acho que tem uma série de fatores que têm contribuído para isso. a procura por coisas rápidas de serem absorvidas, processadas, capas cada vez mais chamativas ou direcionadas. e também a questão do best-seller, que nunca vai deixar de ser um sonho, um objetivo à frente para que o autor se espere nisso. E, obviamente, gera uma série de problemas, uma série de problemas. Entre eles, essa ansiedade louca no autor jovem que não consegue administrar tão bem a carreira e que, como boa parte dos artistas, foi doutrinado ou formatado apenas para produzir, para criar um artista. Então, quando chega na hora de gerir, há um parafuso. é difícil o artista entender ou até entender que o que ele faz é um produto. Então, a partir disso, algumas coisas começam a se complicar. Então, é claro, alguns caminhos são abertos e as pessoas procuram, eu acho, o que é mais fácil, o que é mais próximo e mesmo sem saber ainda qual é o seu verdadeiro nicho, os pilares da escrita, a estrutura narrativa, a bidimensionalidade, a profundidade dos personagens, pontos de viradas, as tramas, tudo isso ele começa a perceber depois que ele já está no mercado há um bom tempo. e esse processo pode ser irreversível e atrapalhar bastante o desenvolvimento do autor iniciante. Então, por isso, quando eu falo que não tem qualidade, é que dificilmente essas pessoas estão lendo autores de peso, Faulkner, Hemingway, Proust, Kafka, Jack London, Herman Hesse, e até os pontos dos filósofos também, Nietzsche, Foucault, sei lá, uma série de Kant, tudo isso seria um adendo e seria um plus muito bacana para todo mundo que depende, que pretende escrever. Então, se você for gozear a sua escrita no que está acontecendo momentaneamente no mercado, fatalmente, você não tem uma perspectiva daqui 20, 25, 30, 35 anos. Então, se hoje você escreve litique, você escreve soft porno, você escreve infanto juvenil ou se você escreve autoajuda, você está fazendo vai estar fazendo isso daqui 25, 20, 30, 35 anos, porque a sua capacidade criativa, dissertativa e as opiniões colocadas em um conjunto de fatores para explicar diante, para dar profundidade e um espectro para o personagem vai depender desse background. então, diferente da música, nós temos gênios às vezes com 8, 5, 7, 10, 12 anos, a literatura não produz esse tipo de coisa. Você não vai ver um Machado de Assis com 12 anos, com 13 anos. A grande virada na vida do Machado de Assis, quando ele passou a ser aquele monstro que foi reconhecido, ele tinha 40 anos. um dos grandes trabalhos do escritor é observar. É observar. E se você tem 12, 13 anos, o que você observou até então? Fica difícil. Por isso, a bagagem dos grandes autores seria o grande ponto. Hoje, tem gente que não consegue passar do primeiro parágrafo do Faulkner. J.D. Selling, Scott Fitzgerald, Richard Matheson, Poe e Lovecraft. Eu vejo gente falando que adora terror e nunca leu Lovecraft. Eu, como um cara que gosta dessas coisas clássicas, eu não consigo entender a ligação e esse ponto. O que eu vejo é que hoje, para um autor iniciante, é muito mais interessante a publicação do que escrever. escrever não é uma simples moeda de troca, não é bandeira que você levanta como partido, essas coisas, de ficar ideologia, de não sei o que, não existe isso. Escrever é pessoal, para cada um é de um jeito, pode ser uma obsessão. E atrás disso que você corre e tenta transformar parágrafos, intenções e pontos de virada em tramas existenciais e com todos, mesmo com que os clichês que são necessários e são bem-vindos, ele permita fazer uma transição de personagens e de tramas que possam realmente deixar uma mensagem ou fazer com que você pense a respeito daquilo, o que aconteceu com o Bram Stoker, por exemplo, cem anos depois, o Drácula é muito mais lembrado do que o próprio Bram Stoker. Edgar Allan Poe mudou a maneira de se escrever mistério, suspense, trama policial, então, a referência é muito importante, eu não consigo ver um artista, eu considero o autor, dentro dessa dança, teatro, pintura, música, literatura, isso é arte, e hoje que nós vivemos um meio de transição do cibridismo, toda essa função tecno-humano, nós precisamos de referência e a referência exatamente para o autor mais jovem que ainda não tem a bagagem suficiente para, de repente, esmiuçar algum assunto, alguma coisa, fica difícil sem a referência, então a referência vem para isso, a literatura, tudo que foi feito no século XVIII, século XIX para cá, é para isso, é para que a gente possa ter uma noção, não que aquilo funcione, às vezes, como, só como pesquisa para uma trama ou para um enredo seu ou nosso, mas para que também nos dê a bagagem necessária para que não só continuemos a escrever, mas como dividir tramas, aflições, todas essas questões existenciais, e essas bi- ou até tridimensionalidades dos personagens. Então, acho que essa é uma crítica interessante a ser feita, que por mais que as pessoas hoje estejam mais interessadas em leitura, essa literatura, essa leitura, ela é rasa, ela é rasa. e uma das coisas que eu acho que mais comprova isso é que o livro digital não tem tido a aceitação que ele deveria. Muita gente, como os booktubes, os instagrams literários, os vloggers, essas pessoas poderiam fazer isso de uma forma diferente e alavancar toda uma situação editorial, literária, no Brasil. Mas é difícil você colecionar e-book, você mostrar a foto do seu e-book, a foto com cafezinho e a foto da capa de um livro, geralmente um livro raso, porque criou-se uma sistemática de colecionar livros. Isso não quer dizer que a pessoa está lendo e não adianta nada, você vê, tem um monte de instagram que você vê o cara bota uma pilha com 15, 17 livros, não tem um livro mais pesado, realmente bem escrito, um autor que tenha mudado tudo, continue lendo o que você quiser ler, mas dê uma chance para essas coisas, para essas, a literatura que realmente mudou, algo que foi escrito de 100 anos para cá que realmente tem um peso não só gramático, mas que tenha realmente fundamento, todas as referências e todas as questões existenciais e de época. Fica aí o meu apelo para isso, acho que a gente como autor independente, nacional, cabe a nós mesmo mudarmos a cena, e isso só vai acontecer se realmente a gente tiver imbuído esse tipo de coisa, que não é a fotinha que vai mudar, é um parágrafo bem feito, e mesmo se você tem um blog, vai fazer resenhas, você precisa escrever bem também, não é só para você ser um clone de um autor raso ou até de um dos grandes, o objetivo mesmo com as referências ou todo o nosso objetivo é descobrir o valor e a potência da sua voz narrativa, da sua voz literária em tudo aquilo que você vai escrever a partir de então. Ok? Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.